Nesse vídeo eu vou estar te mostrando a melhor addon do Ben 23 que lançou para o MCPE Dá uma olhadinha nesses chamas que top! E não é só isso não, também temos aqui o Rachi e também a mãozinha em primeira pessoa aqui do Omelitrix do Ben 23 Me fala se essa não é a melhor addon Muito bem galera, desta vez eu estou trazendo para vocês a nova atualização da melhor addon do Ben 23 para o Minecraft Pocket Edition Agora sem muitas enrolações, bora estar vendo aqui essa V2 que lançou para o Minecraft PE Logo de começo meus amigos já quero estar falando para vocês que nessa nova atualização O criador do addon adicionou esse menu muito bonitinho aqui na addon dele Se ligar nesse menu que top, como vocês podem ver Nós temos aqui as opções de a gente estar escolhendo aqui o nosso Omelitrix Que no caso seria o Omelitrix do Ben 23, o Super Omelitrix E também todos os Omelitrix que tem dentro dessa nova addon, ok meus amigos? Então primeiramente eu vou estar pegando aqui o Omelitrix aqui do Ben 23 Agora eu vou estar colocando mais uma vez em terceira pessoa Para mim estar mostrando para vocês os alis que tem dentro desse Omelitrix O criador do addon também falou que nessa nova atualização ele removeu alguns alis que tinha dentro dessa addon Mas só que eu não sei de qual Omelitrix ele removeu Mas eu acho que foi o Omelitrix do albido, né galera? Mas bora estar vendo aqui o bala de canhão E pelo que eu vi, o criador do addon também adicionou um efeito aqui nas transformações aqui dos aliens Essa modelagem aqui do bala de canhão está muito top mesmo Curti demais aqui esse design aqui do rolador Bora estar vendo aqui o próximo alien que no caso seria o aquático Olha esse design do aquático Que fera, né meus amigos? Ficou muito legal demais Deixa eu ver se aparece aqui a nadadeira dele quando a gente entra na água Ia ser muito top, né? Mas só que infelizmente não tem Mas eu curti bastante aqui o aquático Também temos aqui o copia-copia que no caso seria o Eden E um outro detalhe meus amigos Eu percebi que o criador decidiu estar tirando aqui os poderes aqui dos aliens Porque pelo que eu me lembro o Eden tinha poder, né? Na V1 passada ele tinha poder, se eu não me engano Também temos aqui o Lamacento que no caso seria o Gosma Muito bonito mesmo aqui Esse tom de cor de azul aqui do Gosma Curtiu bastante Também temos aqui o Home Carvão que é o Chamas Olha isso que top, né meus amigos? Muito legal demais aqui todos os aliens que tem dentro desse Home Tricks Meus amigos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Pra vocês não estarem perdendo nenhum vídeo de atualizações já do D-Bem 10 Ou vídeo de novidade parado que eu trago aqui no canal Ok galera? É muito importante vocês se inscreverem nesse canal Pra vocês estarem acompanhando os vídeos aqui do canal Agora sem muitas enrolações Bora tá pegando aqui o próximo Home Tricks aqui da nossa lista Galerinha do céu Eu acabei de perceber que não tem como a gente tá colocando aqui no modo criativo Aqui essa Adam Pelo que eu me lembro, o criador do Adam falou que não teria como a gente tá colocando E isso é real Eu acabei de tentar colocar aqui essa Adam no criativo Mas só que não deu Eu tive que criar outro mundo Bora tá dando uma olhadinha aqui no Macaco Aranha Ficou muito bonito mesmo Mas aqui essa forma normal aqui do Macaco Aranha Curtiu bastante Temos aqui a forma suprema Dá uma olhadinha nesse design Nessa modelagem dele que top Ficou muito, mas muito bonito mesmo aqui A modelagem aqui do Macaco Aranha Supremo Temos aqui o Gosma Infelizmente ele não tem aqui a forma suprema dele Mas de boa Bora tá dando uma olhadinha aqui no próximo alien Que é o Enormossauro Gostei bastante aqui dessa forma normal aqui do Enormossauro Também temos aqui o Enormossauro Supremo Seria muito top se o criador do Adam adicionasse aqui o tamanhão dele né Do Enormossauro Supremo Mas curte bastante aqui o Enormossauro Supremo Também temos aqui o Besta Se eu não me engano Esse é o novo alien que veio nessa nova atualização Porque na atualização passada não tinha o Besta né Olha que top aqui esse tom de cor aqui do Besta Esse cinza com vermelho Muito top mesmo aqui O símbolo aqui do Omnitrix aqui Olha que top né Nós ainda estamos aqui na V2 desse Adam E olha o tanto de coisa bonita que tem dentro dessa Adam Também temos aqui o Besta Supremo Infelizmente ele não alterou aqui de tamanho Mas só que vocês podem perceber que ficou bem bonitão aqui esse Besta Supremo Olha o design ali da cauda dele Que top né galera Muito legal demais Também temos aqui o Riot também O novo alien se eu não me engano Ficou muito bonito mesmo Aqui essa modelagem aqui do Riot aqui Nós também não temos aqui a Forma Suprema dele E também temos aqui o Bem Múmia né O Snellior Olha essa modelagem dele que top Fera demais aqui o tom de cor aqui desses aliens E um detalhe muito importante galera Nessa nova V2 o criador do Adam Decidiu tá colocando aqui mão em primeira pessoa aqui dos aliens E também do Omnitrix Se liga nessa mãozinha em primeira pessoa aqui do Omnitrix do Albida Aqui no Omnitrix que só tem Alien Supremo Olha isso que top né galera Ficou muito mas muito bonito mesmo Vocês podem perceber que tem um bug que não aparece em minha mão né Ali no lado esquerdo e nem do lado direito Mas eu espero que o criador do Adam Corrija aqui esse bug aqui dessa Adam né Mas eu curti demais aqui os efeitos As novas transformações aqui do Zion Supremo Ficou muito top mesmo Olha aqui o bracinho aqui do Bem 23 Em primeira pessoa né galera Meus amigos já vai deixando o seu like no vídeo Que vai tá fortalecendo demais aqui o canal Se inscreve nesse canal e ativa o sininho Se você chegou pela primeira vez aqui no canal Lembrando galera que nós temos vídeo aqui toda semana Então é muito importante vocês se inscreverem nesse canal Pra vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo que eu posto aqui no canal Eu posto aqui conteúdos sobre Bem 10 Algumas vezes eu posto aqui conteúdos sobre Dragon Ball Então se inscreve nesse canal e se junte nessa família Que nós estamos crescendo cada dia que passa Ok meus amigos? Muito mas muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo até aqui Um grande abraço, fique todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau 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 Tchau